É uma galinha boa. Já tem gente negociando aqui. Tá de quanto essas criações, patrão? Galinha de 60, 70. Essas aqui? Os pintos mais pequenos é de 15, 20. A partir de 15, quanto já tem criação? Tem assim, a 10. Aqui pra criar tá a primeira, né? Tá a primeira. As criações são boas, toda sadia, né? E é de capoeira, né? É de capoeira. Quem quiser só é vir aqui. Nós estamos aqui na feira, né? É só procurar a posta. É só procurar se usasse em preço. Tem uma ajeitaduzinha, né, seu Zé? É. Sérgio de Jurema ali, os meninos por aqui, o Neguinho de Panela. Todo mundo tem galinha aqui, né? Todo mundo quer vender. Pode chegar pra cá. Oxe, vem pra cá aqui. Tá pesando quanto aqui? Hoje é o dia que nós estamos todos lisos. É verdade. Depois da eleição. Dá quantos quilos as suas criações? Nós gastamos o dinheiro que tinha ontem. Hoje vende barato mesmo. É pra vender barato hoje. Dá quantos quilos as bichas aqui, patrão? Essas duas galinhas aqui é pesada. Elas dão uma base de... Hum... É... Seis quilos as duas. Essas duas, né? Certo. Dá seis quilos que eu já pisei e já trei. Dá uma pijelada do carro, né? Galinha sura, hein? Essa galinha sura aqui... Serve de remédio, hein? Ela serve de remédio a banho, ó. Você tirava. Olha aqui, pessoal. Essa galinha tem uma banho, ó. Olha, galinha sura. Chega em montar mole, né? Chega em montar mole, né? Chega em montar mole, né? É, só a banha dela vale cinquenta contas. E ela é sessenta. E tem um churinho. Chega pra cá. Ainda é salmão de coentas. Oxe, é salmão de coentas aí. Ainda essa é a temperada de graça. O livro tá ali, ó. E bora calibrar, né, padrão? Vamos calibrar. Quer tomar uma? Obrigado aí, viu? A gente tá direto de cruzes. Aqui também tem uns galos bonitos aqui, ó. Cada lapo de galo, pessoal. Olha. E tem até um peru aqui, ó. De quem é esse peru, neguinho? Esse peru é do neguinho, ó, vai. Pelo encontro tá sendo do neguinho. Agora já pareceu um comprador, nós já estamos entregando ele, hein? Trocando por dinheiro. Já estamos trocando por dinheiro, viu? Ainda em quanto peruzão, neguinho? Peruzão, rapaz, ele vale 150, né? Olha a lapa do peru, pessoal, ó. Olha o peru aqui também. Tá chegando o Natal, né, neguinho? Ele não canta porque ele não quer. Agora a vontade ele tem, né? É, amor, tem o peru aqui também, ó. Tá chegando o Natal. Vamos começando logo a arrumar agora, né? É verdade. Além desse peru... Tem umas galinhas aqui. Tem um pouco aí de galinha aí. Eita, o estoque tá cheio, né, rapaz? Nós estamos se armando agora, sabe? Olha, olha. Olha, olha. Ih, rapaz, separa ali, neguinho. Separa ali, neguinho. Com a família brigando, né? Com o pai de família não se uniu, não. Não pode não, né, neguinho? Não pode desistir. Quanto é o peru? O peru é 150, filha. A mulher tá perguntando quanto é o peru. Tá muito caro, tá? Tá. Ajeita ali ali em campo pra ver que ela melhora o preço. A mulher disse que tá muito caro. Tá muito caro. Já deu nota. Sabe com o cara que sabe mais de preço de galinha aqui? É o campo, é o CB. Esse perito também tá por aqui, bom disso, querido. E aí, campo? Tá sem criação de hoje, né? Não, ainda tem um os ali ainda. Olha, de 50 no peru. E tem umas galinhas gordas, hein? Dá a partir de quantos, expedito? A 40. A 40 conta aqui, pessoal. Olha lá. É cara barata. As bichas tão graúdas, né, expedito? Oi. Só o primeiro, só tá boa mesmo a torrada. Dá quantos quilos ali? Dá mais de 3. Dá uma tingelada de carne, hein? Oxê, se mais de 50 pessoas chegando, dá pra comer todo mundo. E a senhora botou 50 no peru? 50. No peru. 50. Se ele quiser, tá pegado. Se ele quiser, tá pegado. Ela disse que é 50 conto e ainda é fiado. Viste, neguinho? É fiado, né, meu Deus do céu. Já é ruim. Paguei no dinheiro ali já vender fiado, mas eu vou vender pra ela. Feira boa, é assim, né, neguinho? Quer 50 no peru? É feira de final de vez, hein? Eu só pego 70 só aí, ainda vendo fiado. Olha, 50 no peru de baixo ou o peru de cima? Eita, rapaz. Agora é pato ou é pata? É pato ou é pata? É pra si o pato. Ela já tá querendo pegar meu caro. Olha o galo, olha o galo querendo ir embora, rapaz. Olha o galo veio da rua, então. Eita, será que é teu esse galo aqui? Não, é de veinha. É de veinha, é de veinha. É de veinha, hein? É isso mesmo. Olha, lá vai o homem ali. Tem que pegar o galo. O bicho quer ir embora, né, patrão? Olha, isso aqui é de 25. 25 quanto? Rapaz, 25. Olha o tamanho, ó. 25 pra vender. E ninguém botou preço, patrão? Não, por enquanto não. A feira tá muito ruim hoje. Final de mês, dia 31, né? Final de mês, todo mundo, ó. Olha, como é que tá? Também foram faltados. Como é que tá o povo? Mostra aí. Olha, gente. Olha. Olha lá, pessoal. 25. 25 e tem outra promoção aqui. 15, 15. Pode levar. Pode levar pro 15. Promoção que não falta, né? Promoção aqui, agora é 15. Ué, botou 10, ó. 10 conto aqui, ó. 10. O que o meu, filho? Quanto é isso? 150. Olha, apareceu o comprador do peru aqui, né, patrão? Fala, isso aí ou não? Vendo pro 100? Vendo não, meu filho. Já dobrou a oferta, né? Já me orou. A mulher botou 50? Tu vende, tu sai, tá lendo. Dá não, dá não, dá não. Já foi, mano, foi. Fim de pipete. Eu comprei 5 essa semana, 90 mil, adquilo. Foi sorte, sua. Foi, já escorra o grande. Não é sorte. Colocou 100 reais aqui no peru, gente. Mas isso acontece, meu amigo. Isso aí é verdade. Eu não posso dizer pra você que não. É, vai embora ali. Ele já vai embora, Visteguiu. Pode, vai com Deus. Vai embora, madrão. Aproveita que o rato é indo embora. Ué, faz-me ir, tá indo embora. Pode deixar ele embora, te embora. Foi embora. Deixa ele embora, deixa ele embora. Não é levar pra outro lugar. É desse jeito. É desse jeito. Eita, pessoal, aqui também tem... Olha, lá vai o peru, o peru quer ir embora. Ué, neguinho. Você quer peru, homem. O peru quer ir embora no carro, neguinho. Você viu que o peru queria ir embora. Essa é uma raça ruim, né? Ué. Você vai dar mais 10. Não, não. Obrigado, obrigado. 110, neguinho. Dá não. Foi mais. Foi mais, eu comparto mais. 110 aqui. Eita, agulha, estou 110 no peru, né? E o peru quer ir embora, neguinho. O peru está doido para ir embora. O peru já não aguenta mal o neguinho, não. É, já não aguenta mais, não. E os porcos daqui estão de quanto, Nilton? A partir de 100 reais, capítulo. De 100 conto? De 100 conto, esses pequenininhos aí. E ainda tem o ajeitadozinho. Tem o ajeitadozinho. E esses dois maiores, R$ 4,50. Bom, quem quiser comprar, tem que procurar o Nilton. Tem que procurar o Nilton. Não só tem esse não, tem mais. Se o caba quiser, o maior ou o menor, né? Tem, tem. Quem diz é o camarada. Quem diz é o camarada. Tem porca, buchuda, paredeira, está mojando. Tem até porca, é? Tem. Tem. Tem porca, barrão, do jeito que o caba quiser, tem. O caba quer começar uma criação, o Nilton já tem os animais. Já tem os animais. Ontem não teve a Feira do Bola, não, né, Nilton? Não, teve não. Ontem teve não. Teve não. Só no domingo que vem. Só no domingo que vem. Tá certo. E quem quiser comprar, pode ir procurar. Pode procurar mesmo. Tá aqui, pessoal. E a feira, a pegada aqui, ó. Senta o dedo no like, cruzes. Hoje é diferente.